Mas porra, assim, se tu falou que, quando a gente tava falando do Lee Wind, tu falou de... Porra, quem tem que gostar é a galera, o caralho. Então agora eu vou dar uma de Faustão, cara, que chegou um presente pra você aqui, na verdade. O que foi que chegou aí? Que mandaram pra... pediram pra eu te entregar aqui, então tá aí, ó. Essa fera... Deixa eu ver. Essa fera. Aí, ó. Porra, entrega pra ele dar uma relação, eu vou ter que levantar e minhas pernas tá doendo. Isso daí é um... Certificado de platina. Um tipo de platina, morena. Composição, fui, eu fiz e mandei pro João Gomes se ele queria gravar comigo. Caralho, eu sempre quis esses negócios de botar na parede, o povo entrar e dizer o que é, né? O povo não tem noção de números, né? Eu digo que 80 mil foi o máximo do ano que teve. Foi o máximo do ano. Ganhamos aí, Janita, Ludmilla. Maneiro, cara. Afonso, todo mundo. Então, isso aí tem a ver com... Vamos lá, a galera... Se você tinha alguma dúvida que tem uma galera que curte, tá aí, né? É, aqui é o seguinte, eu gosto de compor, né? Eu gosto de fazer uma música assim, pô, essa música parece com fulano de tal. É sempre tu que compõe? É, eu e um amigo meu, Matheus, famoso Tchaira, né? É um brother meu, a gente sempre compõe junto. Entendi. Geralmente eu componho alguma sozinho, ele compõe alguma sozinha, acho que é bom eu cantar, eu canto. A gente compõe junto também. E essa daí é a parte do João, ele que fez? Não, foi eu. Foi tu que fez? Entendi. Eu fiz pensando em eu e ele cantando, eu mostrei pra ele, ele achou legal e a gente fez. Maneiro, cara, parabéns. Palma aí, galera, senão fica chato aí. É, obrigado aí, viu, pessoal. Maneiro. Parabéns, cara, maneiro demais. No Stop e a BMG, No Stop é uma empresa e a BMG é a empresa da editora. É a editora, né? Que é a galera que... É complexo isso aí, cara, de lidar com a indústria. Muita gente tem que fazer muita coisa, tem que passar por muita gente. A gente só quer fazer o negócio, hein? Não, artista, né? Quer só fazer, posta isso aí. Não, peraí, que tem que ver os direitos e... Ah, puta que pariu. Tá bom, então... É sempre assim, né? No processo de... Vamos lá, como você falou o lance de ser artista e tal, no teu processo de criação, então, suponho que não leve em consideração se vai bombar no TikTok. Meio que foda-se, né? Faz a música... Ah, eu gosto de impressionar, entendeu? Então, tipo assim, eu não gosto de ficar fazendo sempre as mesmas coisas ou tudo que tá todo mundo fazendo. Porque eu penso assim, não, na hora que eu aparecer tem que ser... Eu gosto disso, tá ligado? Eu, quando eu vou fazer show, eu não gosto de que ninguém me veja antes do show. Tá ligado? Besteira, a maior besteira do mundo. Mas eu prefiro, tipo, descer da vanha e entrar direto no meu quarto e ficar bem quietinho lá, embrulhado, até a hora do show, assim, tomo banho e vou. Não gosto de ver ninguém. Ah, por quê? Não sei, porque eu acho que é bom a hora que entra, abre as cortinas e faz... Entendeu? Ah, meu Deus! Entendi. Não sei. Cada qual tem suas piras, né? Essa aí é um que eu tenho. Porra, tu se encontrou... Assim, é... Bom, suponho que seja difícil, mas assim, o palco é um bagulho que... Tem um chazinho pra gente, não? Tem, tem. Um diurético? Pega aí um chazinho pra nós aí. É... Porra, tá no palco deve ser uma sensação mágica mesmo, deve ser uma parada. Mas é parecido com tá no ringue pra você? O sentimento, parece? É, um pouco. Só que contando piada, você tem a presença da plateia todo o tempo. Você não esquece de tudo, todo o tempo. No ringue, eu já não escuto a galera gritando... Uh, vai morrer, Brasil! Não escuto. Fala assim, ó... Só vejo uma pessoa na minha frente, assim... Alguma coisa, pega... Aí meu pensamento sozinho, assim, com muito silêncio, tipo... Caralho, muito forte, tem que ficar... Tem que prestar atenção aqui. Ou então não mostrar que tá doendo, porque doeu, esse doeu muito. Puta que pariu. Na hora que eu lutei com o King Ken, eu fiquei com a visão turva, acho que uns dois dias. Fiquei com a visão turva mesmo, assim, tipo... Esbranquiçado, como se aqui tivesse cheio de fumaça, assim, sabe? Como se estivesse. Pensando, preocupado. Eita, será que acaba descolou minha retina, mano? Aí voltou. Passou, né? Descanso com os olhos, né? E tal. E esse ano eu lutei muito, esse ano eu lutei três vezes, cara. Tipo, tem que ter um tempo, né? Pra você recuperar, assim, e tal. Uma porra. Caralho. É. É, meu amigo. Suponho que, assim, de fato, então, são... Experiências diferentes, mas o... A parte de tomar soco na cabeça, meu irmão, será que compensa? É, compensa. Tá maluco, cara? Eu te falei que eles me pagaram bem, compensa. Ah, sim. Eu já começo a pensar até, tipo, cara, dependendo do preço, acho que se soltar um dois leão aqui, eu... Eu tento ainda. Eu fico pesquisando dois meses, tipo, como não morrer de um leão. Basicamente é isso. O cara aposta e diz, você contra tal pessoa, tal dia, treine. É assim que faz. Aí você treina. Quer apanhar um pouco? Treina mais ou menos. Não quer apanhar nada, treina muito foda. Tá ligado? É foda. Porra, aí tu também já... Aqui eu bati no polonês, tava muito sangue nos olhos, mano. Sério mesmo. Mas tu tava... Treinava, deitava e dormia. Não. Treinava, deitava e dormia. Só tava muito focado, tipo assim. Só tava, entendi. Eu pensava assim, se eu fizer tudo certo, do jeito certo, é impossível dar errado. E foi o que aconteceu, tá ligado? Nas outras eu já tava mais... Puta que pariu. Eu fumo, né? Tava sem fumar já há muito tempo, já tava começando a ficar agoniado. Contando fumar cigarro demais, assim. Por causa de... Aí eu tava ficando... Aí fui lá, não tava muito concentrado, perdi de novo. Nessa última, eu perdi por decisão, né? Mas eu achei que foi a minha melhor luta e tal. Aí nessa já podia fumar, nessa já podia ficar de boa. Essa daí tu sobe mais tranquilo também, menos... Tranquilo. Não, e essa eu subia e as pessoas não gritavam, porque eu não era a atração principal. Eu tive outra experiência. Que é, tipo, não ser a atração principal da noite. E aí? Muito legal, cara. É top demais. Vocês têm que aproveitar. Ninguém tá nem aí pra vocês. É muito bom. Muito bom. As pessoas passando... O povo juntando em cima e eu do lado olhando. Rapaz, geralmente eu sou essa pessoa que tá passando aí. E agora eu não sou e nem vou lá. Vou deixar eles ir. Vou ficar por aqui. Uma fratura é uma pira meio de alívio? Não, não é de alívio. É que às vezes é bom você viver de uma outra forma, né? Ver a vida de uma outra perspectiva. É, sair de outra ótica. Sair da ótica de ser a pessoa importante. Nem sempre você é. E é assim mesmo. E aí? Tava lá. Tinha que me comportar. Tinha que falar com segurança. Ah, pulseira. Bota a pulseira em mim e tal. A fila é aquela. E pra fila. Entendeu? É, isso daí... É a experiência de quase todo mundo, né? Até pra gente dar valor também. Porque eu tenho o privilégio. Que eu chego no lugar... Geralmente os funcionários gostam de mim. Tá ligado? Então eu sou bem atendido. Tá ligado? Tudo mais. Toda aquela coisa. E é bom pra eu ter uma outra ótica de tipo, como é também atender bem as pessoas. Não só ser atendido. Atender bem as pessoas. Tem que ser educado com a mulher. Com segurança. Senão o segurança não vai passar assim. Ah, é o índice. Eu vou deixar passar. Não, amigo. Calma. Então eu tenho que ser educado. Ah, eu vim de tal lugar. Eu faço tal coisa. Vou fazer isso e tal. Tô aqui com o fulano. Aí os meninos já ficam... Porque eu sou artista. Eu sou o artista. Eles são a produção. Os meninos... Não, porque a gente já falou assim. Calma, amigo. Pera aí. Deixa o rapaz falar com o superior. Ele vai dizer. Vai voltar a informação. Senão... É assim que o povo vai agir com vocês lá no meu show lá. É porque eu sou irmã de não sei quem. Não, calma. Tem irmã do prefeito. Vai esperar também. Irmã do prefeito. E até o prefeito. Vai esperar também. Calma.